E é isso aí, meus queridos, minhas queridas, jovenzinhos e jovenzinhas, estamos aí com mais um vídeo, essa vai ficar toda vez, eu acho, porque não chega a ser bem uma cota, mas eu acho interessante até compartilhar, né, peguei por uma pechincha isso aqui, que foi muito legal, né, não foi com o recurso ainda do canal, mas foi com o recurso no ganha-pão do skate, né, quem acompanha os primeiros vídeos e quem tá chegando agora também sabe que eu também sou professor de skate, eu dou aula de skate aqui nas escolas e tudo mais, e a maioria dos equipamentos, tudo que a gente tem aí pro canal aí, pra melhorar, né, e pra apresentar vídeo de boa qualidade, de fazer cada vez imagens melhores pra vocês, venda esse fruto aí, pra glória do Senhor, pesquisei bastante, 160 reais mais ou menos, e aí é claro, a gente consegue repor isso daí mais pra frente, bom, então está começando mais um Cota da Vez, roda a vinheta, e estamos daqui, então eu resolvi abrir aqui, né, até pra compartilhar com vocês, e também o principal objetivo é orientar pra quem tá querendo comprar uma camerazinha, uma câmera esportiva, que eu acho que faz umas imagens bem legais, elas captam um áudio também legal e outra, você pode fazer imagem debaixo d'água, captar imagem no chuveiro, cantando, e é bem legal, porque essa caixinha aqui, ela protege, né, que é uma caixinha e a prova d'água, é uma caixa estanque, tá, e é uma marca nacional que eu comprei, essa que a gente vai abrir aqui, ela é brasileira, eu resolvi comprar porque eu conheço a marca, né, vou ir abrindo aqui, vou falando com vocês, porque desde quando eu casei, eu tenho em casa um home theater da mesma marca, que é da Nave City, tá, vai aparecer na descrição aí pra vocês o link, se quiser conhecer, não é propaganda deles, mas é pra você conhecer, tá, e aí vai ficar aí na descrição, tá bom, pra você dar uma olhada, tem a câmera normal deles, que aí tem, varia a cor, que é, se não me engano é prata, e tem essa amarela aqui, né, tal, esse adesivo foi eu que fiz, não é skin, tá bom, foi eu que fiz, com o adesivo que eu tinha em casa, e essa aqui é a amarelinha, eu peguei uma prata, e tem a B também, que é black, né, parece que é de black, né, e o nome dela é NG100, então acompanha aí, eu vou abrir agora, já volto a falar com vocês, vamos acelerar o vídeo. E é isso, sabe, como eu tava me sentindo, eu falei, meu, vou comprar por uma pechincha, porque tá caro, como tá, a gente tá nessa era digital, nessa era de vídeo, de vlog, de blog, de YouTube, YouTube, todas essas câmeras, elas começaram, as empresas começaram, que fabricam elas, começaram a elevar o preço, na época, essa minha aqui, ó, paguei 250 reais, um ano atrás, dois, por aí, aí, eu fui pesquisando, 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 essa daqui, ó, cheguei a achar por 930 reais, ou seja, mais um pouquinho, você compra uma GoPro, então, o que que eu fiz? Só comprei porque compensou, no custo-benefício, porque o valor mais barato que eu tava achando ainda, era de 400, 360, 450, então, não vira, não compensa, tá, se for por isso, por preço, não compensa, porque tem câmeras muito melhores, você, inclusive, compra pelo AliExpress, se você tem paciência de esperar, compra pelo AliExpress, tem câmeras boas lá, até 4K, que você vai pagar 400 reais, que vendidas no Brasil, tá 900, tá, pode só ser paciente como eu, e não tem 400 reais, aí você compra essa, mas a imagem dela é legal, e as fotos também, eu vou fazer, assim que eu abrir, ó, ela tá, zera, tá, tá lacradinha, aí, bom, vamos abrir a caixa, porque tem um diferencial aí das outras câmeras, tá, muito bem conservado, tá, zeradinha, bem style, tá ligado, ó, manual, tá, tá, ela vem aí, a garantia toda aí, ó, manualzinho, tá, vou posicionar a câmera agora em outra posição, vou colocar aqui em cima, pra gente poder tirar e ver o que tem dentro dela, porque vem algumas coisas interessantes, eu vou mostrar pra vocês, aguenta aí. Bom, vamos lá, ó a bagunça que tá aqui na minha cama, mas vamos lá, é, bom, como vocês veem aqui, ó, ela vem embaladinha aqui, ó, bem, bem no esquema, ó, vamos ver os acessórios rapidamente primeiro, ó, cabo carregador, eu já tenho da outra, esse daqui é do guidom, pra você colocar no guidom da bike, até pra adaptar em alguns outros lugares, tá, como eu já fiz, também é legal, eu já tenho, aí vem um esqueminha aqui, ó, pra você prender no carro, sei lá, em algum lugar, quando você quer deixar ela fixa, também já tem, é bom, sempre tem uma reserva, né, é, aqui tá, aqui é outro esquema que encaixa nessa outra peça aqui, ó, é uma, aqui, uma fivelinha, mano, vou segurando a câmera na mão pra manipular tudo, é, ó, ó, é uma fivelinha que ela vai, como é que eu posso fazer assim, ó, ela encaixa assim, ó, certo? Vamos lá, um esqueminha pra segurar, quando colocar num pau de selfie, ou coisa assim, né, vem um pau de selfie, ou um monopod, né, que eu já tenho uns três desse, e aqui a câmera, vamos fechar aqui, pra eu me apoiar a câmera aqui em cima, e aqui a câmera, então o vendedor, ele se preocupou com tudo, tá, vou tirar aqui, ó, ela vem na capinha estanque, e ela, assim, as imagens dela com a GoPro Hero 3, não perde não, e aí ela, ó, é óbvio, vai da sua edição, da forma que você vai jogar no programa de editar, ou não também, se quiser fazer normal, enfim, ó, tá zeradinho, caixinha estanque, ó, aqui, pra poder prender, né, depois eu vou fazer um teste na caixa estanque, como que testa? Coloca um papel lá dentro, sem a câmera, mergulha na água, se não molhar o papel, tá lindo, tá funcionando perfeitamente, você pode dar um glória. aí, aqui, abre, né, tem que abrir aqui, puxar, vai, credo, levanta aí, vamos testar, vamos ver as imagens dela, pra, pra ver, né, pra gente finalizar o vídeo. É isso aí, galera, estou filmando com ela já, tive que colocar ela pra carregar, ó, a extensão aqui, tomada, o celular acabou dando pau, filmo com esse aqui, ó, que bonitinho, ó, olha lá, ó, essa adaptação que a gente faz, certo? Então, deixa eu ver, tem um tripé aqui, tem o meu quarto, ó lá, que legal, bagunça que eu fiz na cama, se a minha patroa pega, ó, menino, como é que você tá fazendo essa bagunça aí, mano? E aí, eu vou te dar um soque, não, brincadeira, minha esposa é maravilhosa, e me apoia muito no meu projeto louco. Bom, vamos lá, então, rapidamente, esse vídeo vai ficar muito comprido. Vocês podem colocar outros acessórios, a imagem dela, ó, como é legal, é muito style, eu tô usando a iluminação mesmo, assim, da rua, que eu deixo a janela lá aberta, e a iluminação do teto, da lâmpada normal, eu tirei ela da caixa estanque, então, e aí vocês podem usar outros acessórios, como eu tenho aqui também, entendeu? Ó, eu tenho esse aqui, ó, que você usa no boné, pra poder filmar em primeira pessoa, não tenho muitos acessórios. Ah, esse daqui, prende, aí caiu, prende no drone, pra você usar no drone, ele tava sumidinho ali no fundo, deixa eu pôr ele lá, comprei um estojinho, também não é caro, esse acessório é tudo baratinho, somente um kit, por que que eu tenho bastante? Eu comprei um kit, que também, por que ela, vocês viram um pouco de acessório que ela vem, então, ó, eu comprei esse daqui, que é pra filmagem externa, que às vezes eu acho que é a caixa estanque, atrapalha um pouco na captação do áudio, aí eu tenho esse outro aqui também, que eu queria que não vem, que é pra você colocar em tripé, pra você rosquear ela, é, até nesse outro que eu uso aqui do iPhone, é bem legal. Deixa eu ver, acho que só, o restante é igual, que eu mostrei pra vocês aí, que eu tenho diferenciado, é isso, certo? E é isso aí, pessoal, Deus deixa bem claro, quando a gente perde um pouco, às vezes, a confiança, né, por alguma situação que a gente passa, e a gente fica orando toda hora sobre aquilo, não, mas, Senhor, eu descanso em Ti, mas, cinco minutos, você acabou de orar sobre essa situação, você tá orando de novo, é, alguma bênção que tá pra chegar, tá, ou algum emprego, ou coisa assim, e a tarde você tá orando de novo, e a noite de novo, Deus, Ele sabe do caminho que Ele tem pra você, então você vai expor em oração aquilo que você tá pedindo, só que você precisa descansar nele, precisa confiar também nele, confiar a sua vida, que é o Salmo 125, tá? E aí a gente vai lá no versículo 1, que é até uma canção, é a segurança do povo de Deus, e aí o salmista deixa bem assim, ó, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de cião, que não pode ser abalado, mas continua para sempre firme, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor estará ao redor do seu povo, agora e sempre, então Ele pede pra você confiar nele, pra eu, pra você, pra nós confiarmos nele, tem até uma canção que eu vou jogar agora pra vocês, que é bem legal, que é do louvor do bola de neve, e é interessante, que fala em cima dessa palavra, se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o like aí pra ajudar a gente agora com essas novas normas aí do YouTube, pra gente continuar crescendo e fazendo vídeo pra vocês, se você é novo aí também no canal, sejam bem-vindos, se inscrevam aí embaixo aí, o link também vai estar na descrição aí do canal, não esquece de clicar no sininho assim que você se inscreve, pra você ser notificado dos novos vídeos, tá bom? Daqueles vídeos novos que a gente ir postando aí, beleza? Fiquem com Deus, bom rolê a todos, bom aprendizado, confie no Senhor, Deus abençoe, fico por aqui, big love, tchau, beijo! Música Estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos Tchau, tchau, tchau!